São José dos Campos, gente, olha o tamanho desse balão que tá caindo na cidade. Vamos lá, vamos puxar o zoom pra ver nessa câmera aí. Mas não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Gente, olha que imagem sensacional. Ele passando ao lado da lua. Tá vendo a câmera aqui? Ah tá, não, tô falando da bandeira, aí eu não tinha visto não. Olha lá. Será que esse mesmo rosto é o da bandeira? É o da bandeira, aquele lá, aquele de cima lá é o mesmo da bandeira. Esse daqui do canto? É. Viu da bandeira? A bandeira tá maior, não tá? Ah, tá distorcido. Mas é ele lá, tá vendo? É tipo Meca, Salomão, aqueles lados lá. Nossa gente, soltou a bandeira. A bandeira se desprendeu. Olha lá a bandeira caindo. Gente, olha o balão caindo dentro do aeroporto. São já descansos. A área da infra-aero. O balão começa a baixar. O balão parou a cidade, viu gente? O balãozinho parou a cidade. Eu não consegui filmar no caminho. Mas a rodovia dos Tamoios aqui tá lotada de carro beirando esse muro. pra conseguir ver esse balão aqui, ó. A bandeira dele já caiu. E agora ele começa a cair lá. Olha que tamanho de balão. Vamos ver o desenho dele. Alguma coisa ligada lá com a Arábia. Os muçulmanos, alguma coisa desse tipo. Lá tem uma criança. Olha, tanque de guerra. Deve ser alguma coisa ligada à guerra da Síria. Alguma coisa pedindo o final da guerra. ou alguma coisa desse tipo. Ali, talvez um soldado. Soldado do... do Talibã. Ou alguma coisa ligada a isso. daquelas regiões. Ela tá pedindo o fim da guerra, viu pessoal? Ali tem uma mão, ó. Um avião. Jogando... bombas. Um estanque de guerra. Ou alguma coisa ligada... à guerra da Rússia. com a guerra da Ucrânia. Alguma coisa desse tipo. Lá um caça. Caça militar. Ali é uma metralhadora. É... balão ligado à guerra, tá? Algum protesto. Alguma coisa desse tipo. Simbolizando esse balão na cidade de São José dos Tomas. Esse lado. Esse outro lado do balão. A criança chorando. Por conta da guerra. Aí alguém fazendo sinal de paz e amor. Dá pra ver? Vamos, Néz. O que tem que fazer? O bar vai cair aqui. Vai cair. Vai. Até ele murchar, ele cai. O bombeiro vai pesar, Cacá. O bombeiro vai pesar. O bombeiro vai pesar. Quer pegar o boneco? Mas o boneco é muito grande. Não é caberinho o carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O boneco é muito grande. É caberinho o carro. Olha o tamanho que é isso. Olha lá. Eu vou me dar um carro. Não sabe o carro. 30 metros. Tocca. Eu amo. Eu amo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL